Fala pessoal, tudo bem? Chegou a mantinha pet aqui ó, então só mostrar pra vocês, a Liz aqui dormindo, embaixo da mesa, e o Bart aqui, então bem legal gente, recomendo tá, bem bacana, a gente comprou na Shopee, deu 15 reais cada um, já com frete incluso. Na Lisa fica um pouco pequeno.